Vem encher-me, ó Espírito de Deus Ministrar a minha vida, Teu querer Já sinto Teu mover, Tua graça, Teu poder O fluir da Tua presença em meu viver Vem encher-me, ó Espírito de Deus Ministrar a minha vida, Teu querer Renova meu coração, Consolador Com Tua alção que manifesta A alegria da comunhão Espírito Santo vem encher-me Com Tua presença sacia meu ser Nas Tuas asas vou voar Nos Teus rios Mergulhar, mergulhar Vem encher-me Vem encher-me, ó Espírito de Deus Ministrar a minha vida, Teu querer Já sinto Teu mover, Tua graça, Teu poder Por fluir da Tua presença em meu viver Espírito Santo vem encher-me, encher-me Com Tua presença em meu viver Com Tua presença sacia meu ser Nas Tuas asas vou voar Nos Teus rios Mergulhar, mergulhar, mergulhar Mergulhar, mergulhar Vem encher-me, até transbordar Nas Tuas asas vou voar Nos Teus rios Mergulhar, mergulhar Vem encher-me, até transbordar Vem encher-me, até transbordar Vem encher-me, até transbordar Vem encher-me, até transbordar Mergulhar, mergulhar